Aqui no local do acidente, aqui na BR-230, ao lado de Riachão, o motorista aqui do caminhão está acompanhando de perto. Você viu o que aconteceu? Ele bateu o carro na Federal, ele ficou assistindo o freio, ele não podia frear mais, ele não podia frear, ele não podia frear, ele deu direto. Perdeu o controle, está lá embaixo, olha. O caminhão ficou lá embaixo. E estava carregado, né? Estava carregado, dormindo ali, também sabe. Carregado de quê? Carregado de gesso. De gesso. E o motorista foi socorrido? Já foi socorrido, já levaram para o hospital, mas só com os anjos, graças a Deus. Graças a Deus. Olha, bem agora, acontecendo. Aí o caminhão, acabou o caminhão. Destruição grande, né? Onde é que está a boleta, o caminhão? Não, já levou já. Já levou. Já levou o caminhão completo, ficou só a carceria. O segurador já levou já. Como é o seu nome? Alô. Alô, você está nesse caminhão aí, com botijão de gás, está indo para onde? Com pessoa, com lei de gás. Boa viagem. Valeu. Está registrado aqui, bloco.